Aconteceu na noite de ontem a quinta edição da Cantata de Natal da Escola Eva Cavani. Foi um momento muito especial, emocionante, inclusive durante a noite de ontem encontrei algumas pessoas que participaram da Cantata e todas foram unânimes em dizer, Pierre, foi linda a edição de ontem da Cantata. Então veja como é que foi esse evento tão importante aqui na cidade de Paranaguá, a partir de agora na reportagem. A cantata natalina da Escola Eva Cavani, que está em sua quinta edição, reuniu centenas de pessoas no ginásio de esporte Joaquim Dramujas. O tradicional evento natalino abraçou também alunos e professores da Escola Bilingue para Surdos Nídia Moreira Garcês, o CEDAP, em uma noite repleta de emoção. E assim, é algo que ele é organizado desde o mês de julho, agosto, a gente já começa a nos reunir com a empresa Rocha, que é a empresa que faz o apoio total da nossa escola. Então assim, é um momento que todos os professores e os alunos, eles aguardam. E assim, esse ano, esse ano teve um olhar maior para a inclusão, porque esse ano, pela primeira vez, vai ter a participação dos funcionários da empresa Rocha junto conosco. Eles vão estar participando do coral, vão estar participando também de danças. Então é um momento único para a escola e para os funcionários da empresa Rocha. O evento já faz parte do calendário oficial do município, mas todo esse preparativo, esse espetáculo de superação, começa muito antes do mês de dezembro. Não é somente o evento em si, porque você tem que ir atrás de patrocínio para comprar tecido, comprar material, comprar as luzinhas, comprar todo o material. Depois vem a confecção, as professoras confeccionam, depois as professoras de música, de artes, ensaiam. Então é um evento assim, que o ano inteiro requer uma dedicação. A única escola bilingue para surdos do litoral também participou do evento, unindo esforços para que os alunos fossem inclusos. E dessa forma, superando os seus limites. É uma oportunidade de estar mostrando também a escola bilingue para surdos. E estar aqui juntamente com a Eva Cavani, com a Patrícia, com a empresa Rocha, que faz um trabalho de ajudar as instituições. Então é muito gratificante. Novamente, a população fica sabendo da nossa escola. E nesse momento aqui, mostra realmente o que é a inclusão e que o Natal é para todos, de verdade. Independente da sua deficiência, o Natal é para todos. Sim, é uma união de esforços entre funcionários, escolas, a empresa Rocha, a empresa Catalina, que sempre está dando nosso apoio. E dos pais, porque se os pais não permitissem seus filhos estarem aqui, não teria esse evento tão lindo. Muito importante, de fato. E você que não pôde comparecer ontem, assim como eu, tem a oportunidade de hoje também se emocionar bastante. Olha só aqui o convite que vai aparecer no vídeo-wall da TVCI. Cantata de Natal, que é promovida pela Secretaria Municipal de Inclusão. Com muita alegria, a Secretaria convida toda a população para participar. E olha só, nesta noite vamos ter apresentações da escola Eva Cavani, o Nat e os formandos do curso de Libras. As pessoas podem aproveitar, inclusive, aquele momento especial de emoção, para também registrar o momento em que o ônibus Natal Tarifa Zero circula pela cidade de Paranaguá. Vai ser promovida também a venda de comidas e artesanato na Feira da Inclusão. Todo mundo está convidado, o evento é aberto para o público em geral e, é claro, a população pode e deve participar. Vai acontecer, então, a partir das 7 horas da noite, em frente à Secretaria Municipal de Inclusão, que fica na Rua Faria Sobrinho, número 371, aqui na região central de Paranaguá. Então, você que não tem compromisso ainda para essa quinta-feira à noite, quer se emocionar, quer se divertir, quer passar por um momento muito especial, participe, vá lá, a partir das 7 horas da noite, você não vai se arrepender. Cantata de Natal, quinta edição da Cantata de Natal e vai emocionar todo o público presente, eu tenho certeza disso. Então, vamos lá.